De todo o coração Jeremias 29, versículo 13 diz Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Graças a Deus. Fala-se frequentemente que, se alguém deseja realizar algum grande trabalho, deve fazê-lo de todo o coração e com todas as suas forças. No trabalho, esse é o segredo do sucesso, ainda mais nas coisas do Espírito. Isso é indispensável, especialmente ao orar para o Espírito Santo. Permita-me repetir que o Espírito Santo deseja ter o domínio completo sobre você. Ele não pode se satisfazer com nada menos do que isso para mostrar seu completo poder na sua vida. Você percebe que, quando ora para o Espírito Santo, está orando para que toda a dividade tome posse de sua vida? Suas orações tiveram uma motivação errada? Se você estava esperando que Deus fizesse algo em seu coração mais? Nas outras coisas, você ficasse livre para fazer a sua própria vontade? Isso seria um grande equívoco. O Espírito Santo deve ter o domínio completo. Você pode não sentir um desejo fervoroso e ardente para que o Espírito Santo tenha o controle total e não ver quaisquer chances de isso se tornar a verdade em sua vida. Deus conhece a sua inabilidade. Ele determinou que o Espírito Santo trabalhe em seu interior, em tudo aquilo que você precisa. O que Deus exige de nós, Ele trabalhará em nosso interior. De nossa parte, deve haver a cada dia a oração sincera e a aceitação do Espírito Santo como nosso guia. Filho de Deus e o Espírito Santo anseia por te dominar completamente. Submeta-se em completa dependência à promessa dEle. Oremos, Senhor, eu lhe busco com todo o meu coração. Eu abro o meu coração completamente e lhe entrego cada compartimento de minha vida. Eu sou completamente dependente do Senhor. Eu escolho a sua vontade ao invés da minha. Hoje e todos os dias, para sempre. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho. Deixe o seu comentário, o seu like. Se inscreva em nosso canal. Nos recomendem. Compartilhe. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto